A Alemanha sagrou-se no último fim de semana, campeã mundial de basquetebol pela primeira vez, depois de vencer na final a Sérvia, por 83 a 77, em jogo disputado nas Filipinas. Comandada em campo pelo jogador Dennis Schuderer, a seleção alemã não perdeu nenhuma partida ao longo do torneio. Ou seja, foi campeã de forma invicta. Da mesma forma, foi o primeiro título mundial na história deste país europeu. O armador, aliás, foi o grande nome da final sendo o melhor marcador do confronto com 28 pontos e teve bom aproveitamento com nove arremessos convertidos em 17 tentativas. Além disso, Schuderer foi o principal jogador da Alemanha ao longo de toda a Copa do Mundo de basquetebol. Como resultado, foi eleito o MVP da competição. Quanto à partida depois de uma primeira parte equilibrada, com um empate 47 a 47 ao intervalo, os alemães adiantaram-se no marcador e fecharam terceiro período com uma vantagem de 12 pontos e apesar da reação dos sérvios no último período, conseguiram segurar a vantagem. A Alemanha, que tinha como melhor resultado em terceiro lugar em 2002, consegue o primeiro título mundial de basquetebol, com a Sérvia, que tinha sido finalista derrotada em 2014. De realçar que a seleção nacional de Cabo Verde também se fez presente na edição 2023 desta competição, com uma estreia histórica e inédita, e ficou na 28ª posição, vencendo as adversidades, uma vez que era apontada pela organização como candidata ao último lugar do campeonato mundial da modalidade.